Eu estou conversando com o arquiteto Paulo Gaspar e com a artista plástica Gisela Pupo e a gente está mostrando uma casa aqui no interior de São Paulo, que é uma casa contemporânea, super charmosa, elegante e muito bonita. É uma casa cinematográfica, um terreno de 7 mil metros, que a gente já mostrou, mas vamos continuar vendo as imagens. E a gente vai falar agora de uma empresa que agora está todo mundo colocando elevador em casa. Sem dúvida. É a Egetax, né? É verdade. A Egetax também é um parceiro nosso de muito tempo, pioneiros aqui no mercado, na região, São Paulo, Campinas, etc. E a maioria dos nossos projetos todos, nós sugerimos colocar o elevador, que hoje é uma situação que está muito acessível à maioria das pessoas. Antigamente já foi muito mais difícil de se ter um elevador em casa e hoje é muito convidativo, muito atrativo você ter essa previsão, mesmo que num primeiro momento você não coloque ou não esteja disposto a colocar. Mas você deixando aquele espaço preparado é o suficiente para você não ter problemas futuros, não precisar de reforma nem nada. E a Egetax é uma empresa que nos dá todo o apoio, todo o técnico, para que a gente faça os projetos de uma forma correta e não ter problemas futuros. E eu vou te colocar agora numa situação complicadíssima, porque o Ricardo da Egetax está aqui assistindo a nossa gravação e eu vou fazer uma pergunta difícil para o Paulo, tá? É um privilégio para poucos? Já foi, mas hoje eu diria que até na minha casa... Claro, porque quem constrói uma casa de dois, três andares tem um pouquinho de dinheiro, né Paulo? Sim, e hoje nós estamos bem de saúde, amanhã a gente nunca sabe o dia de manhã, a necessidade, qualquer um pode ter do dia para a noite. Então o importante é você ter essa previsão. E tem muita gente que a gente escuta falar isso, né? Eu vou vender a casa porque a sogra mora e está com problema de mobilidade, então não precisa vender casa, nada, é só botar um elevador. Exatamente. Coloca elevador na cobertura, sei lá, não precisa de vender. É mais barato, né? A comissão da imobilidade. Com certeza, hoje é inadmissível você fazer um sobrado sem prever a necessidade do elevador. No caso dessa residência, o elevador hidráulico que nós colocamos aqui foi feito sob medida de acordo com o nosso projeto, né? Então isso é um diferencial que a empresa tem, que nós não ficamos engessados muitas vezes no equipamento. Ele era adaptado a isso? Exatamente. Então não só nessa casa, em muitos projetos nós usamos elevadores da Ingetax e para cada um eles deram uma solução diferente. Então nesse caso nós temos um elevador totalmente fechado, mas teve um agora recente que eles fizeram para nós que é panorâmico. Então para cada necessidade existe um equipamento adequado. É uma adaptação. O desnível do terreno é de 15 metros. Este desnível do terreno colaborou para que o projeto ganhasse a beleza que possui. Todos os ambientes estão voltados para a vista fantástica do vale e para a piscina. E aqui do lado do elevador nós temos uma bela escada de mármore, né? Que nos leva a suíte master. Nesse pavimento superior só tem essa suíte, né? Que é um espaço assim maravilhoso. E é bom também lembrar que você usou piso de madeira na parte íntima, né? Isso. Tanto nessa suíte como nas outras suítes também, né? É, o taco filetado. E assim, está super bonita. Tem, sabe, tem um closet espetacular, banheira chamosésia. É linda. Vamos falar um pouquinho daqui? É verdade. Aquele espaço do casal ficou muito privilegiado. Eles também, além da suíte, tem uma sala íntima que tem visita para o pé direito duplo da sala de jantar. E eles estão totalmente isolados lá e com a melhor vista que tem da casa. O Paulo estava dizendo para mim, mas a Gisela, que o mobiliário todo foi escolhido pelos proprietários, né? Pelos proprietários. E assim, está tudo tão casadinho, está tudo tão, sabe, tudo tão escolhido, peça por peça. Eles são profissionais da área, é isso? Mais ou menos? Eles têm muito bom gosto. Eles gostam do que eles fizeram. Deve ter um pezinho na área e também tem um bom gosto, está tudo certo, né? Assim, porque está tudo lindo, né? Porque as peças, porque às vezes o proprietário quer fazer um projeto, mas aí coloca um negócio que não combina com o outro. Então, aqui não, aqui está tudo certinho, sabe, tudo conversa com tudo, não é? As peças, sabe, elas têm a mesma linguagem, sabe? E está super bonito. E essa suíte aqui, a vista dela é um espetáculo, né? Para essa piscina, para esse campo de futebol, para tudo. É verdade, ficou muito legal e eles ficaram muito satisfeitos com o resultado. Paulo, vamos falar agora para o pessoal de casa, de uma empresa que é parceira sua, que por algum motivo ela não está nesse projeto, né? Que é a Madeireira Beija-Flor, que faz um trabalho em mercenaria, né? Que vocês trabalham direto com ela, né? E eles trabalham com toda a parte de fabricação de imóveis e tudo, né? Exato. E o forte deles é entrar na obra quando ela está sendo na parte bruta feita, né? Então, isso é muito importante para a gente chegar nesse resultado final que nós estamos vendo aqui. Existe toda uma preparação que é feita na obra e eles já, logo no início, depois que cobriu a casa, eles já entram com toda a parte de batentes, de portas. E não só as portas pergoladas, decks de madeira, tudo que é necessário numa casa com madeira, tirando os móveis planejados, eles fazem. E essa parte de mercenaria é tão complicada, né? Porque é um pessoal que a gente tem que conhecer bastante para poder indicar, para poder trabalhar, porque você precisa de um, né? De um, sabe? De um pós-venda, sabe? Essa coisa da entrega também é uma coisa meio complicada, né? Então, sabe? Quando a empresa, ela cumpre todos os prazos, acho que é uma situação muito confortável para vocês, né? Sem dúvida alguma. Essa área de madeira é problemática, desde a escolha da madeira adequada para o local que ela vai, e o tratamento que ela deve passar, né? Se vai ser pintada, se vai ser envernizada, se você vai ter um pergolado, por exemplo, qual é a bitola necessária. Então, todo esse cálculo, né? Para você não ter peças empenadas, você não ter um deck que vai se deformar, um batente que vai empenar, né? Tudo tem uma técnica para ser seguida. Então, não é só você ir lá e comprar no fornecedor um batente para aquele vão. Não, não. Tem que ser feito todo um estudo adequado para aquele local e de acordo com a madeira que você vai usar. Então, tem toda uma ciência ali que, muitas vezes, as pessoas desconhecem e acham que é chegar na loja e comprar e colocar ali. Mas não é bem assim. Então, a madeireira beija-flor, nesse aspecto, eles dão todo o suporte para a gente também. E são nossos parceiros de muitos anos também. E são nossos parceiros de todos. A Engetaxi Projeta fabrica e instala elevadores personalizados de acordo com o seu projeto e necessidade. Com 26 anos de experiência e mais de 1.500 equipamentos instalados, é pioneira na utilização do comando de voz com tecnologia nacional e acaba de lançar um inovador sistema para controle de acesso com identificação biométrica facial, que garante maior segurança. Transportar vidas é uma grande responsabilidade. Compre Engetaxi. Compre qualidade. A madeireira e marmoraria beija-flor está situada na cidade de Campinas há quase 10 anos e trabalha com a fabricação de esquadrias de madeiras especiais sob medida e na fabricação de portas de entrada de grande porte. A madeireira e marmoraria beija-flor executa qualquer projeto desde decks de madeira, escadas vazadas, guarnições e rodapés especiais. E rodapés especiais. Qualidade e garantia total de satisfação do cliente é a essência do trabalho da empresa. Orçamento sem compromisso. Paulo Gaspar é formado em técnico de edificações pela Unicamp e arquitetura e urbanismo pela PUC Campinas. E Gisela Pupo é formado em artes plásticas pela PUC Campinas e decoração de interiores pela Arquitec. O ateliê de arquitetura e interiores Paulo Gaspar e Gisela Pupo foi criado em 93 e está localizado na cidade de Valinhos, estado de São Paulo. O escritório está voltado à produção de arquitetura residencial, comercial e industrial e produziu neste período mais de 500 projetos. Além dos projetos de arquitetura e de interiores, outros projetos também são feitos pelo escritório em parceria com profissionais das mais diversas áreas como sistemas estruturais, instalações prediais, luminotécnica, automação, construção, decoração e paisagismo, bem como o acompanhamento e fiscalização de obras. E esse paisagismo daqui que deu esse verde maravilhoso nesse projeto, ele tem um nome, né? Ele tem uma assinatura. Isso. O Guga é um paisagista muito competente, ele conseguiu um resultado que ficou excelente, compôs com a nossa arquitetura, valorizou muito, é um paisagismo tropical, basicamente, e num terreno de 7 mil metros, então o papel do paisagismo aqui foi muito importante para a gente conseguir esse efeito, esse resultado final que teve a casa. Ele realmente encanta, né? Os olhos. Parabéns, viu? Obrigado. Para vocês, para o Guga, para o Pertá, todo mundo. Está lindo, lindo. Realmente, o time foi bem. Olha, gente, eu adorei essa casa porque é um projeto lindo, eu adoro fazer casa. Estou cansada de falar isso aqui, né? Porque dá um visual muito interessante para o programa, né? E eu quero agradecer muito vocês por ter trazido essa obra para a gente. Espero contar com mais obras futuramente. Com certeza. Venham quando quiser e muito obrigada por participar do programa. Nós te agradecemos e a honra é nossa de participar do seu programa. Que bom. Venham quando quiser, tá? Obrigado. Eu agradeço vocês em casa por terem ficado comigo no programa de hoje e espero revê-los na próxima semana. Obrigada e até lá. Música Música Música